Maior, né? A gente tem o miloioido, nós temos o gênioioido, o gênio glosso e o digástico fibras anteriores e a fibra posterior vai para a porção digástica do osso temporal e o músculo estiloioido. Ou seja, eu tenho vetores de força nesse sistema miotensivo que equilibra o osso e oide para cima, para trás, para baixo e para trás ou para frente nesse sentido. O grande detalhe aqui é que nós temos essa representatividade aqui sendo repercutida da seguinte forma, né? Porque nós temos nessa região, tá? Nós temos nada mais, nada menos do que aqui o osso e oide E aqui, basicamente um corte da mandíbula. E nessa estrutura, logo aqui na base, eu vou ter o miloioido e o digástico nessa base aqui do assoalho da boca Isso aqui estando um pouco mais anatomicamente correto E dentro dessa perspectiva, eu já começo a ter alguns músculos com conexão com a língua Mas antes dele...